Hey guys! Começamos aqui mais um vídeo da Código da Carne e hoje a gente vai falar sobre Prime Rib Suíno. Solta a vinheta! Então galera, hoje a gente vai falar sobre o Prime Rib Suíno, que nada mais é que o lombo do porco, idêntico ao Prime Rib Bovino. Aqui a gente consegue ver até o bife antio e as serras aqui, e está até marmorizado esse suíno. Vou fazer ele assado na parrilha, mas eu vou pendurar ele ali no nosso varal, deixar ele bem alto, como se você estivesse fazendo no espeto aí na sua casa. A gente vai deixar assar lentamente, durante todo o nosso churrasco, a gente vai preparar os outros cortes ali na grelha da parrilha e vai deixar ele assando devagar. A gente deixou ele com o corinho aqui, então a gente vai tentar fazer uma pururuca no final, acredito que vai dar certo. E para fazer esse Prime Rib, a gente vai fazer de forma bem simples, não vou temperar ele com nada, só pendurar ele. Para a gente pururuca no final, o couro tem que estar bem sequinho, então a gente vai deixar ele assando, assando, assando. E no final a gente vai virar ele e descer um pouco para a parte bem quente para tentar pururuca. Então agora para pendurar na parrilha, vou colocar aqui uns ganchinhos, um de cada lado. E vamos levar lá. E vamos levar lá. Aí a gente vai deixar aqui uns 40, 50 centímetros da brasa, mais ou menos. E vamos esquecer ele aí e fazer o resto do nosso churrasco. Então aqui eu deixei o Prime Rib mais ou menos uma hora, assando já a parte de baixo, a parte do osso. A gente vai tirar ele. Para a gente virar. Vamos lá. Aqui então, a gente vai só virar o gancho. Como se você estivesse virando o seu espeto aí. E vamos voltar lá. E vamos voltar lá. Então aqui, gente, a gente deixou o couro sequinho, ó. Olha o barulho. Vamos tentar pururucar ali perto do fogo. E vamos lá. Então aqui o nosso Prime Rib Suíno ficou pronto. Escuta o barulho aí, ó. Vamos fatiar ele aqui. Peraí, corta a edição. Aqui então a gente fez sem nada de sal. Vou colocar o sal de parrilha da mesma forma que os outros agora. Vou colocar só um pouquinho em cada peça. Ficou um total de duas horas e meia mais ou menos assando ali. E vamos fatiar uma peça só. Ó a suculência que tá esse Prime Rib. Vamos abrir espaço aqui pra gente fatiar. Escuta a casquinha aí, ó. Pegar essa partezinha aqui com o corinho. Prime Rib Suíno da Código da Carne. Vamos experimentar. Pega o crack. Nossa. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o like aí no vídeo. Se gostou, compartilha com os amigos. Pra mim tá visto.